Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 11 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você pode se sentir incerto sobre em quem pode confiar esta manhã, querido Touro, pois a lua de Sagitário se encaixa com o enganoso Netuno, provocando fofocas e histórias conflitantes em seu círculo social. Felizmente, uma doce conexão entre Luna e Vênus lhe dará permissão para voar sob o radar em casa, concentrando-se em si mesmo e na evolução de sua alma. Você notará uma mudança quando Vênus entrar em Virgem Terrestre, acionando o artista que vive dentro de você. Enquanto isso, a lua faz sua estreia em Capricórnio e no setor do seu mapa que governa a espiritualidade, abençoando você com algum apoio extra além do véu. Este é o dia perfeito quando você pode impressionar as pessoas ao seu redor com sua visão e sua compreensão de qualquer situação. Você poderá oferecer uma solução inovadora para algum grande problema em seu local de trabalho ou para um de seus amigos. É um momento emocionante para você. Você não precisa buscar atenção. Em vez disso, as pessoas recorrerão a você para sua ajuda e apoio. Você está prestes a entrar em um período em que estará inventando desculpas para evitar lidar com situações desagradáveis ou emocionalmente desgastantes. Você não estará disposto a encarar os fatos de frente e, em vez disso, tentará ignorá-los. No entanto, você sabe muito bem que não pode se esconder da verdade. Você eventualmente terá que enfrentá-lo, quer você goste ou não. Evite se envolver em novos empreendimentos, pois eles certamente serão estáveis, e deixe seu julgamento guiá-lo em suas decisões. Embora tenha sido um período mais emocionalmente rico para você depois da lua cheia de ontem, querido touro, um trânsito só urano traz um desapego refrescante. O sol em sua quinta casa solar desperta sentimentos criativos, românticos e expressivos. Com sua harmonia com urano em seu signo, você irradia positividade. Você pode estar alterando a maneira como aborda os outros e seus projetos, pois está de olho no progresso e nas melhorias. Você está especialmente atraente agora, chamando a atenção dos outros. É um bom momento para experimentar novas maneiras de se expressar ou expressar seus afetos. Sua incapacidade de controlar sua impulsividade está fazendo com que você tome decisões relacionadas à carreira sem ter pensado nas coisas. A carta de temperança invertida indica que você atualmente tem uma tendência à intemperança. Você é propenso a agir sem considerar as consequências de suas ações e a fazer coisas das quais se arrependerá mais tarde. Tenha em mente que este é um período de transição em sua vida e está testando você. Você terá que abandonar seus maus hábitos e exercitar o autocontrole para poder começar de novo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que vem a seguir na agenda, touro? Embora você seja um signo fixo de terra que prefira um ritmo mais relaxado, a lua em Capricórnio pode encorajá-lo a ser um pouco mais proativo do que o habitual. A oportunidade de experimentar algo novo em sua carreira nem sempre cairá no seu colo. À medida que a lua brilha inteligentemente em Capricórnio, você pode se sentir mais motivado a pesquisar novos empregos em cidades distantes ou estabelecimentos educacionais que apoiem seu desenvolvimento profissional. Não há tempo como presente para ser um participante ativo em sua jornada profissional. É importante dar uma folga e pegar leve consigo mesmo, touro, especialmente se você espera muito de si mesmo. Às vezes, podemos ficar tão sobrecarregados com a situação financeira que nos esquecemos do quadro geral. Temos que nos perguntar se preocupar com as finanças realmente ajuda. Reserve um tempo hoje para refletir e alcançar um plano produtivo e viável que o ajude a se manter equilibrado. Quais áreas de suas finanças estão causando estresse e angústia? Como você pode tornar as coisas mais fáceis para si mesmo? Muitas vezes é uma mudança em sua maneira de pensar que é necessária, touro, e isso está ao seu alcance para mudar. Números da sorte. Seus números da sorte para 11 de setembro são 41, 20, 25, 18, 37, 30. Amor diário. Uma grande mudança no cosmos acima está apenas começando, e você já pode estar percebendo os efeitos, touro. Ontem, o poderoso Marte, nosso planeta vermelho de impulso, energia e paixão, entrou em sua fase pré-sombra no céu. Por muitos longos meses, ele está habitando em sua segunda casa solar de riqueza, Render Posses. À medida que ele começa a desacelerar, você notará atrasos em torno de dinheiro ou frustrações começando a surgir. Se você e seu outro significativo estão pensando em investir muito dinheiro em algumas grandes compras, convém se mover com pressa antes que um grande desafio chegue à sua riqueza combinada no final do ano. Seu relacionamento está em uma situação delicada há algum tempo. Hoje é um bom dia para trazer de volta o charme e o amor e acertar as coisas. Pode ser um pouco difícil, mas a persistência ajudará. Hoje é um dia de sorte, portanto, as estrelas farão com que tudo corra bem. Faça um esforço extra para ser educado e paciente mimar seu parceiro, seja com presentes, um jantar ou um simples passeio no parque. Seu parceiro, por outro lado, tem sido extremamente paciente e compreensivo. Através de todos os seus problemas, seu parceiro tem sido gentil e solidário e espera o mesmo de você. Houve especulações e seu parceiro está enfrentando tudo isso. Agora é a hora de deixar tudo para trás e pensar de novo. A hora é certa. Tudo está a seu favor. Enquanto você tenta reviver o romance entre vocês dois, tome cuidado para ficar longe do fogo, pois isso pode trazer emoções negativas. Portanto, em vez de um jantar à luz de velas, faça um jantar simples. Fique longe de fogueiras, churrascos etc. Há uma vibração muito romântica no ar. Certifique-se de utilizá-lo bem. Junte-se a uma xícara de café enquanto você confia um no outro e reacende o romance. No trabalho. Hoje, você poderá chegar a uma solução viável para seus problemas financeiros e dará os primeiros passos necessários para implementar essa solução. Problemas de dinheiro estavam atormentando você, mas agora você poderá assumir o controle de suas finanças. O caminho que você escolher provavelmente será difícil, mas você tomará a decisão certa e poderá resolver sua dificuldade financeira em breve. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A lua está em peixes hoje e na sua décima primeira casa. Isso está destacando a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Saúde. Você tem facilidade em trabalhar com os outros. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Estas são todas as equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde. Estresse mental seguido por dores de cabeça tensionais tem criado muitos problemas para você na última semana. Embora suas circunstâncias externas possam não mudar significativamente, você notará uma diminuição acentuada do nível de estresse em sua mente e isso pode ser trazido à tona reorientando seu pensamento e a maneira como você lida com os problemas em seu trabalho ou em seus relacionamentos. Isso irá ajudá-lo a alcançar uma sensação geral de paz e realização. Você pode se sentir mais teimoso do que o normal sob essa influência planetária, touro, tornando difícil para você se dar bem com os outros ou deixar de lado os rancores. Este é um ótimo dia para queimar um pouco de sálvia e passar tempo com seus cristais mais curativos e de limpeza. Deixar de lado a negatividade é crucial hoje. Monstone incentiva o trabalho introspectivo e ajuda a confrontar os sentimentos escondidos dentro de você. Trabalhar com a pedra da lua o ajudará a encontrar a sua verdade hoje. O salmão é rico em ácidos graxos ômega, 3 e proteínas que o manterão energizado hoje. Tente colocar salmão grelhado ou enegrecido sobre uma salada de espinafre com vinagrete de e convirti-lo hoje para uma refeição decadente, Taurus. Família e amigos. É provável que você conheça alguém hoje que pareça perfeito demais para ser verdade. Confie na sua sorte porque você pode ter conhecido sua alma gêmea. Ouça seu coração hoje mesmo que sua mente lógica o avise sobre as coisas estarem muito boas. Pela primeira vez, os eventos românticos serão do jeito que você deseja. Não perca esta oportunidade de um relacionamento significativo em sua vida. Honestamente, Touro, você estará tão ocupado agora que o amor dificilmente será sua principal prioridade, mas se você puder obtê-lo, tanto melhor. Isso não quer dizer que sua vida amorosa seja amalfadada sob essas estrelas atuais, é só que você é tão, tão ocupado. Há um foco principal em sua sexta casa de trabalho e rotina. Então a rotina diária das 9h às 17h vai ocupar a maior parte de sua atenção por enquanto. E hoje esse trânsito é agravado pelo fato de que o mensageiro Mercúrio também estará percorrendo informação retrógrada até meados de outubro, embaralhando sinais em todos os planos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.